Hoje o tema da palavra é tem a atitude certa enquanto espera o tempo certo Ela está baseada em Eclesiastes capítulo 3 e verso 1 Eclesiastes 3 e 1 diz assim Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus Tempo A definição que eu encontro para tempo é ocasião própria para um determinado ato Em sejo, conjuntura ou oportunidade Quem é que determina o tempo? Segundo Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus Mas quem é que determina o tempo? Quando eu olho para o relógio, eu penso no tempo cronos O tempo cronológico, o tempo que é dividido em horas, minutos e segundos Mas existe o tempo kairós, que é o tempo de Deus É o tempo em que nós não temos o controle É o tempo que Ele tem o controle absoluto e nós não temos Neste tempo de Deus Eclesiastes diz que há um tempo ou há um período, há um momento determinado para que as coisas aconteçam Como a Ariane disse aqui na frente, ela disse Olha, existiam momentos, existia um tempo em que parecia que eu não ia aguentar Eu não confiava, eu fiquei com medo, eu fiquei insegura Mas logo em seguida, houve um tempo em que ela passou a confiar E eu pergunto para você nesta noite Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é a estação que você está vivendo? É o momento de alegria? É o momento de tristeza? É o momento de vir aqui dar o testemunho? Ou é o momento ainda que você está no processo dos pedidos de oração? É um tempo de espera? É um tempo de milagre? Não importa qual o tempo que você esteja vivendo, qual é a estação Saiba que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus Há um tempo de espera e há um tempo de resposta Há um tempo de perguntas, há um tempo de dúvidas Mas há um tempo também de solução Há um tempo de enfermidade, mas há um tempo de cura E a maioria de nós fazemos planos E temos pressa para que aquilo que nós planejamos aconteça Temos pressa para realizar os nossos sonhos, os nossos projetos Temos pressa para conquistar algo Mas parece que o tempo não contribui Quando estamos neste período de espera A palavra de Deus em Provérbios 16 e 1 Provérbios 16 e 1 diz O coração do homem pode fazer planos Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor Algo que eu tenho aprendido nesta pandemia É que os meus planos e os meus projetos Nada mais são do que uma inspiração para que eu continue lutando Trabalhando, confiando e me dedicando Mas quem vai dizer se esses planos e projetos irão se cumprir ou não É o Senhor, de acordo com a vontade dele e as minhas atitudes Aprendemos hoje de manhã, no jejum e oração Através da vida de Zaqueu Que ele tinha um desejo no coração de ver Jesus passar Mas ele tinha dois impedimentos Um exterior, que era a multidão E um impedimento interno Que era talvez a baixa estima Porque na palavra de Deus diz Que Zaqueu tinha uma baixa estatura Mas ele tomou uma atitude Subiu numa figueira Subiu em cima de uma árvore Para ver Jesus passando E quando Jesus passou por lá Na entrada de Jericó Jesus olhou para Zaqueu e disse Zaqueu, desce depressa Que hoje me convém habitar Ou cear ou entrar em sua casa E diz a palavra de Deus Que apressadamente Zaqueu desceu E alegremente recebeu o Senhor na casa dele E disse para Jesus Olha, se eu estorqui pessoas Eu vou ressarci-las quatro vezes mais E eu quero dividir tudo o que eu tenho Metade com as pessoas que necessitam E Jesus então disse para Zaqueu Zaqueu, hoje chegou a salvação na sua casa Note, Zaqueu talvez tivesse ouvido Falar muito de Jesus Mas naquele tempo, naquele momento Baseado na atitude que ele teve Jesus olhou para ele Entrou na sua casa e mudou Completamente a história daquele homem Um homem que era rejeitado Pela sociedade Um homem que era rejeitado Pelo seu povo Porque ele era um cobrador de impostos O império romano E era um homem rejeitado pelo império romano Porque era judeu Ele era um homem inapropriado Para qualquer cultura Um homem inapropriado Para qualquer situação Mas houve um tempo Em que Deus, Jesus Olhou para ele E entrou na sua casa E ele estava preparado Para aproveitar aquela oportunidade A palavra de Deus Nós lemos agora em Provérbios 16 Um diz que Você pode fazer os planos Mas a resposta certa Vem dos lábios do Senhor E como é que Deus fala? Se a palavra vem através dos lábios Significa que Deus fala Deus fala através da palavra Deus fala através do ministro da palavra Deus fala através do louvor Deus fala através do testemunho Deus fala através da leitura Do devocional Do seu tempo a sós com Ele Deus fala O problema é que muitas vezes Nós não paramos para ouvir o que Deus fala Estamos ali como uma matraca Falando, 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 falando E aí quando nós estamos neste processo De esperar que Deus nos dê alguma resposta Nos apressamos e entramos na frente Mas uma coisa que eu aprendo É que o tempo persegue o homem E o homem tenta alcançá-lo Sem jamais consegui-lo Quantas vezes você olha no teu relógio e diz O dia passou As mulheres falam muito isso Os homens não tanto O dia passou e eu não fiz Ah, que bom Alguma amadinha falou junto comigo Né? O dia passou e eu não fiz Nada O tempo voou Corremos atrás do tempo Perdemos o nosso tempo Correndo atrás dele E jamais o alcançaremos Porque o tempo ele não para O relógio não para E o tempo de Deus também não E esse tempo de Deus? Esse tempo de espera? A Bíblia nos traz muitas histórias E muitos exemplos De histórias demarcadas pelo fator tempo Para nos mostrar Que nem no passado Nem no presente Nem no futuro O homem poderá controlar O seu tempo de vida Apressando ou retardando Determinadas estações Fatos Situações O homem não consegue apressar o nascimento E o homem não consegue apressar a morte Como não consegue fazer com que o relógio pare Quando a morte bate a sua porta Talvez tenham dito ali Para a Ariely Para a sua família Olha A chance dele sobreviver É praticamente nula Disseram isso? Em algum momento? Com a gravidade É muito difícil que ele sobreviva O homem dizendo que havia sentença de? Morte Mas quem é que dá a última palavra? O Senhor E o que o Senhor fez? Revogou a palavra que o homem liberou Revogou o tempo que foi dado para ele E prorrogou os seus dias sobre esta terra O tempo de Deus ele é perfeito A palavra do Senhor ele é perfeita E diz que a vontade do Senhor ele é boa, perfeita, agradável E não traz dores Quando eu penso no tempo E nas consequências Que o tempo poderá trazer para alguém Se alguém tentar apressá-lo Eu me lembro da história de Sara, de Abraão e de Agar O Senhor havia liberado uma promessa sobre a vida de Abraão Abraão, ainda Abraão E Sara Que está em Gênesis 12, do 2 ao 3 Que diz assim E te farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome Se tu uma bênção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra Quando Deus liberou esta palavra para Abraão Ele já era velho E Sara também Diz que eles já eram avançados de idade Quando Deus diz que os tornaria Todas as famílias seriam benditas através deles Talvez tenha passado na mente deles O tempo O tempo já passou O tempo de gerar filhos já passou O tempo de realizar sonhos já passou O tempo de me tornar fértil já passou Porque a palavra de Deus diz que Sara era estéreo Sara não tinha filhos E naquela época Naquela sociedade Uma mulher estéreo Era uma mulher desprezada pela sociedade E um homem que não tivesse um filho Principalmente do sexo masculino Ele também era desvalorizado Abraão tinha então um problema Ele não era pai Mas Deus libera uma palavra Dizendo que no tempo do Senhor Todas as famílias seriam benditas através da vida deles Sara não soube esperar E diz a palavra de Deus Que Sara então convida a sua empregada Sua escrava Para que se deite com seu marido Então ela quer apressar o tempo Ela quer ajudar Deus A cumprir aquilo que ele disse que faria E pede então para que Agar se deite com Abraão E quando isso acontece Agar fica grávida E diz a palavra de Deus Que assim que Agar engravida Ela então começa a desprezar Sara Mas fale aqui um pouquinho Quantas vezes você tenta ajudar Deus Quantas vezes você tenta fazer algo para facilitar Quantas vezes você se apressa em tomar atitudes Quantas vezes você se apressa em decretar sentenças Quantas vezes você se apressa em dizer que é o fim Quantas vezes você se apressa em comprar ou vender Sem consultar o tempo de Deus Eu já vi pessoas perdendo coisas preciosas Porque no momento que não era para vender Venderam E já vi pessoas se endividando Porque no momento que não era para comprar Compraram Há muitos anos atrás Eu me lembro de um pastor Que era muito amigo do pastor Daniel E sempre estava conosco Um pastor de Santo André Eu não me lembro o nome dele agora Pastor Um outro que era de uma instituição também De recuperação Eu vou contar o testemunho E você vai lembrar Esse pastor disse que foi feita uma pesquisa E que no pátio das montadoras O maior número de carros que estavam sendo devolvidos Eram de cristãos Por quê? Porque acharam que aquele era o tempo De fazer, de contrair dívida Mas não era o tempo Senhor, eu faço a dívida E o Senhor assume a responsabilidade de pagar É assim Não é assim Deus não precisa Que você faça nada Para ajudá-lo No tempo que é dele No tempo que é dele O que o Senhor quer é que você saiba Esperar Sara quis abreviar a sua espera Quis ajudar o seu marido Quis resolver um problema de sua família Se sentia cobrada Pelas pessoas que estavam à sua volta Estava preocupada com a imagem da sua família Pois Abraão não tinha filhos nem mesmo Para deixar a sua herança Para dar continuidade ao seu nome A sua descendência Ela quis ajudar E num gesto até mesmo nobre Afinal de contas Que bacana Que atitude bonita Que mulher submissa Que mulher Desprovida De qualquer outro sentimento Cedeu ali a oportunidade Para que o seu marido Se tornasse pai É lindo Na ficção É lindo Nos romances Mas na história da vida real Por Sara ter tomado Essa atitude Até hoje Os povos brigam Porque ela se antecipou A promessa que Deus tinha Na vida dela Se colocando na frente de Deus E no tempo de Deus É como se você quisesse Matar a fome de alguém Arrancando um fruto verde da árvore E dando para essa pessoa comer Mata a fome Um fruto verde Um fruto amargo Um fruto marrento Tente amadurecer uma fruta Na força Embrulhe no jornal Coloque na estufa Ela tem o mesmo sabor De uma fruta Quando ela amadurece No tempo determinado Assim são as coisas Quando nós queremos Apressar o tempo de Deus Gênesis 16 e 4 Diz que Quando Agar se viu grávida Começou a olhar a sua senhora Com arrogância Com arrogância E desprezo Aquilo que ela achava Que era ruim Se tornou agora ainda pior Aquilo que ela achava Que era desconfortável Agora se tornou Muito mais prejudicial Para ela e para sua família Porque todas as vezes Que ela olhasse Para Ismael Ela ia se lembrar Aquilo que ela fez Contra o tempo Que Deus tinha Na vida dela E do seu esposo Mas existe um tempo Perfeito Que é o tempo De Deus É o tempo Que quando as coisas Acontecem Elas acontecem Da forma perfeita Vimos aqui O testemunho O tempo de Deus Determinou O resultado Que nós ouvimos O testemunho E o resultado Ele foi tão sério Tão profundo Na vida deste irmão De sua família Que ele disse Que aquele acidente Foi uma bênção Para ele Será que você pode dizer No tempo que você Está vivendo hoje Que as dificuldades Que você tem passado Os desafios Que você tem enfrentado Eles têm sido Uma bênção Na tua vida Quando nós entendemos Que no tempo de Deus Nem tudo que tem Sabor amargo É ruim E nem tudo que tem Sabor doce É bom Nós então Aprendemos a ser Gratos ao Senhor Sermos gratos Em tudo aquilo Que acontece Debaixo dos céus Porque entendemos Que é um tempo Perfeito de Deus Para trabalhar Nas nossas vidas E na vida Daqueles que estão Conosco A doença Não é algo bom Mas se olharmos Pelo prisma de Deus Vamos entender Que até na enfermidade Tudo coopera Para o bem Daqueles que o amam Quando entendemos Que a mão de Deus Que está agindo Naquela situação Até quando existem Dificuldades Barreiras Impedimentos Dor Sofrimento Até nisso Nós vamos aprender A agradecer ao Senhor Ter um coração Grato em tudo Quando a palavra de Deus Diz alegrai-vos O Senhor Outra vez Os digo Alegrai-vos Não é quando Tudo vai bem É quando As coisas Não vão tão bem E quando Nós nos alegramos É porque Nós entendemos Que o Senhor Está trabalhando E esta alegria Não é proveniente Do que estamos vivendo Mas é da certeza Que temos Uma mão poderosa Sobre aquela situação Alegrai-vos Sempre Nos Senhor Outra vez Os digo Alegrai-vos Sara Não pôde se alegrar Mas Deus tinha algo Perfeito Preparado para aquela família E Ele não se esqueceu Não é porque eu peco Não é porque eu erro Não é porque eu transgrido Não é porque eu me apresso Que Deus vai deixar De fazer aquilo Que Ele disse Que faria no tempo Dele Mas é claro Que quando eu entro Na frente Dele Eu vou ficar um pouquinho Mais no deserto Eu vou sofrer um pouquinho Mais Eu vou passar um pouco Mais de apuro Um pouquinho mais De morsa Um pouquinho mais De fogo Mas a promessa De Deus Continua ali E o Senhor Continua esperando Para ver como é que Você vai se comportar Neste tempo de espera Do tempo Dele Gênesis 17 15 e 16 Diz assim Disse também Deus Abraão De agora em diante Sua mulher Já não se chamará Sarai Seu nome será Sara E abençoarei E também por meio dela Darei a você um filho Sim Eu abençoarei E dela procederão Nações e reis de povos Glória a Deus Deus não se esqueceu Da promessa que havia feito Sara Sarai Poderia ter até pensado Que a promessa de Deus Estava demorando demais Para se cumprir Mas o Senhor Em Gênesis 17 Ele resgata Aquela palavra liberada E diz Que de Sara Sairia o filho de Abraão O que Deus disse que você geraria Outro não vai gerar O que Deus preparou Para a sua vida Não é para a vida de outros O que Deus disse que vai fazer Na tua casa É na tua casa É na tua vida É na tua família É no teu ministério É no teu trabalho Não importa o tempo O Senhor é Deus do tempo Ele é atemporal O que é o tempo Para um Deus Que é eterno O que é o tempo Para um Deus Que tem todo o poder Nos céus e na terra Que governa Que reina O tempo não é nada Para ele O problema Como nós ouvimos Hoje de manhã Uma irmã dizer Que o inimigo Coloca distrações Ele te ilude Com um pano vermelho Como o toureiro Ele te engana Te faz se sentir frustrado E frustrada E quando você tem Este sentimento Ele rouba a alegria Ele rouba de você A disposição Ele rouba de você A fé Ele rouba de você A coragem E por causa disso Muitas coisas Não se cumprem Porque você para No caminho Porque você desiste Você joga a toalha Antes de perder a batalha Você já desistiu Mas eu quero dizer Para você Nesta noite Que nós não fomos chamados Para nos acovardar E desistir Mas nós somos chamados E somos encorajados Pela palavra Para continuar lutando E perseverando Na certeza Que Deus está No controle do tempo Absoluto de tudo E aquilo que Ele disse Que faria Ele fará Se nós confiarmos Na palavra Dele Você precisa Confiar Não existe nada Que possa impedir Deus de agir Somente a sua Falta de fé O inferno Não pode impedir Os demônios Não podem impedir As pessoas Não podem impedir Mas você pode Se você não confiar Na palavra Dele No tempo Dele Disse o Senhor Para Abraão Em Gênesis 17 18 a 20 Diz a palavra Que Abraão Prostrou-se Rosto em terra Riu-se E disse a si mesmo Poderá um homem De 100 anos De idade Gerar filhos Poderá Sara Dar a luz Aos 90 Quantos anos Ele 100 E ela 90 Estavam mais velhos Do que antes Não era? Não importa Talvez a sua situação Esteja pior Do que um dia esteve Isso para Deus Não é nada Porque o poder dele É maior Do que qualquer situação O poder dele É maior Do que qualquer dificuldade O poder dele É maior Do que qualquer governo O poder dele É maior Do que qualquer sentença O poder dele É maior Do que qualquer pandemia O poder dele É maior Do que qualquer diagnóstico O poder dele É maior Do que qualquer decreto O poder dele É maior Porque ele é um Deus Soberano Está acima de tudo Ele é imbatível E diz a palavra de Deus Que Abraão disse a Deus Permite que Ismael Seja o meu herdeiro Olha lá Abraão Tentando dar um jeitinho Querendo confundir a Deus Mostrando para Deus A sua impossibilidade Deus O senhor não está vendo Eu tenho 100 anos Sara tem 90 Senhor Nós vamos entender Se o senhor não fizer Do jeito que o senhor Prometeu Ismael serve Deus vai lá E contesta E diz Na verdade Sara Sua mulher Lhe dará um filho E você lhe chamará Isaac Com ele Estabelecerei A minha aliança Que será aliança Eterna Para os seus futuros Descendentes Deus não precisa Da sua ajuda Para cumprir Os propósitos dele A única coisa Que ele espera De mim De você É confiança Na palavra dele Que você haja em fé Que você se comporte Em fé Que você fale em fé Que você profetize em fé Ainda que você só Veja um vale de ossos secos Ainda que você só Veja a morte Ainda que você só Veja a sequidão Ainda que você só Veja deserto Ainda que você só Veja a tempestade Você não deve ir Na sua força Nos seus sentimentos Mas você deve ir confiando Na palavra de Deus E se Deus disse Que faria Ele fará Porque ele não é Homem para mentir E nem filho de homem Para se arrepender Das suas promessas Profetiza a vida Profetiza a cura Profetiza a restauração Profetiza a saúde Profetiza a libertação Há poder Nas suas palavras O Senhor nos deu Boca de profeta Então nós temos Que profetizar Vida 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 É assim que eu tenho Orado É assim que eu tenho Gravado orações E mandado Para algumas pessoas Que estão internadas Pulmão Volte a funcionar Eu profetizo Oxigênio entre Espírito de vida Entre Onde havia decreto De morte E seja revogado Agora Porque não é Pelo que eu faço Mas é por aquilo Que Ele fez Na cruz do Calvário Tudo está Consumado E o Senhor Nos deu a chave Da vida e da morte Nas mãos A palavra de Deus Diz que Ele nos deu Poder e autoridade E se nós temos Poder e autoridade Não é para liberar Morte Não é para liberar Fracasso Não é para liberar Perdas Mas é para liberar Uma palavra De bênção E de vitória Uma palavra Que vem engrandecer O nome dele Ter fé Baseado naquilo Que você tem Isso não é fé Acreditar Naquilo Que você pode Fazer Não é fé É capacidade Habilidade Competência Fé Quando nada Parece provável Eu tenho 100 anos Sara tem 90 Senhor Como que o Senhor Vai fazer O Senhor Vai lá e diz Na verdade Sara Sua mulher Lhe dará um filho E você lhe chamará Isaac Escuta Quando Deus faz Ele faz perfeito Ele deu Para Isabel Abraão Um filho Um homem E ainda deu O nome dele Deus quando faz Ele faz perfeito Ele dá todas as diretrizes Ele dá toda a direção Ele dá toda a estratégia Ele dá tudo perfeito Espere o tempo de Deus Mas enquanto você espera Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore ao Senhor Oh, aleluia Não tente apreciar o tempo Mesmo que você tenha Uma boa intenção Não se coloque Na frente de Deus Porque todas as vezes Que você se coloca Na frente de Deus Você está tirando O governo das mãos dele E querendo assumir Um governo que não é teu Você está dizendo Que Deus não sabe o tempo Você está dizendo Que Deus não sabe o como Deus não sabe a maneira Quem somos nós Para dizer para Deus O que Ele deve fazer E a maneira Como Ele deve fazer Ele é Deus Sem você E o que você é Sem Ele Deus é Deus Quando você diz Mas Senhor Senhor Você está dizendo Que Ele não é capaz Que Ele não pode Que Ele está errado Que Ele é injusto Ele é Deus de justiça E um Deus de justiça Jamais será injusto Porque a justiça Faz parte do caráter dEle Ele é justo Azaf O exemplo que nós temos Na Bíblia Ele era Um levita E diz a palavra de Deus Em Salmos 73 e 3 Que Ele olhando lá Para a vida dos maus Que prosperavam Ele entrou em conflito Poxa Eles são maus E prosperam E eu que te sirvo Sirvo na tua casa Olha a situação do povo E diz a palavra de Deus Que Pois eu invejava Os arrogantes Ao ver a prosperidade Dos perversos Diz que a Azaf Entrou num conflito Muito grande E eu quero dizer Para você Entrar em conflito Irmãos Isso é humano Eu também tenho Os meus conflitos Eu também tenho Os meus conflitos A minha agenda E a agenda de Deus Às vezes Se torna incompatível E eu tenho que lutar Na minha natureza carnal Para que a agenda de Deus Prevaleça Sobre a minha agenda O tempo de Deus Prevaleça Sobre o meu tempo E a Azaf Então entrou Nesse conflito Mas diz a palavra De Deus Que quando ele chegou A questionar Ele teve uma atitude E escute bem Salmo 73 16 e 17 Diz assim Quando eu tentei Entender tudo isso Achei muito difícil Para mim Até que entrei No santuário de Deus E então Compreendi O destino Dos ímpios Quando você Tentar entender Algo que você Não compreende Quando você Achar difícil Demais Para você Entender Faça como Azaf Entre na presença De Deus Porque ele vai Alessandro Mudou o significado Das coisas Você pode dizer Como salmista Ainda que eu Em sentimentos Em sentimentos Em sentimentos E emoções E percepções Existem pessoas Que são tão Pilhadas Tão apressadas Tão negligentes Que estão apressadas Para tomar decisões E fazer coisas E apressa um outro que apressa um outro que apressa um outro Quando alguém chegar nessa situação Pra você, você diz Para Enquanto eu não souber o que fazer Eu não farei nada Também é esperar o tempo Não se apresse pela urgência do outro Não se apresse pelos dedos que te apontam Sarah se apressou Porque devia ser julgada Nossa, mas você não casou ainda Olha a sua idade Amada Aquilo que Deus tem preparado pra você Tá guardado No tempo de Deus Ele fará com que isso venha em existência Não se apresse pelo tempo do outro Quantos casamentos começam errado Porque foi no embalo Foi na pressa Querendo ajudar a Deus Aqueles que confiam em Deus Em sua palavra, em suas promessas Estes não se apressam E nem se desesperam Pois acreditam que tudo tem o seu tempo determinado E que há um propósito pra tudo Debaixo dos céus E quando creem assim Não agem precipitadamente Quando você age precipitadamente Quando você tem atitudes precipitadas Age baseado em sentimentos Em sensações ou percepções Você vai ter que dar mais uma volta no deserto Pra que a sua agenda e a agenda de Deus Se tornem compatíveis de novo O tempo de espera E o tempo do milagre Precisam andar juntos Não somos movidos Irmãos Por sentimentos E nem pela pressão Nós somos movidos Pela palavra de Deus Nós somos movidos Pelo Espírito de Deus Que está em nós Que é o Espírito de Paz Como que eu sei Pastor Quando é Deus Eu não é Paz Tudo que não está em paz Tudo que não edifica Tudo que não soma Tudo que não agrega Não provém de Deus Tudo que divide Tudo que machuca Tudo que fere Não provém de Deus Porque Deus é amor Sabe aquelas pessoas que justificam Suas atitudes dizendo Sou assim mesmo Falo tudo o que eu penso Então Presta ao falar A Bíblia diz Seja pronto a ouvir Tardio em falar E tardio em se irar Cuida do tempo Tempo de ouvir Tempo de falar E tempo de manifestar Os seus sentimentos Tempo A mulher sábia edifica Sua casa E a tola destrói Com as próprias mãos Como é que nós mulheres Destruímos Falando apressadamente A palavra de Deus Em Mateus 6 e 27 Diz Qual de vós Por mais que se preocupe Pode acrescentar algum tempo A jornada de sua vida Está dizendo Olha Por que que adianta você se preocupar tanto Com o tempo Se sua preocupação não adianta em nada Nem para aumentar o tempo da sua vida Por que que adianta você se preocupar tanto com o tempo Se você não consegue fazer nada com a sua preocupação Não te ajuda em nada Então Temos que ser desafiados nesta noite A não olhar para nós Não olhar para o tempo do nosso relógio Para o nosso calendário natural Mas estamos sendo convidados nesta noite A olhar para a grandeza de Deus Porque quando olhamos para a grandeza de Deus Reconhecemos que Ele é poderoso Aprendemos a confiar neste tempo Como é que eu faço isso, pastora Como é que eu aguardo Essa espera Como é que eu espero esse tempo E guardo paz no meu coração Ouvindo e acreditando na palavra de Deus Olhando para a grandeza dEle E não para a sua limitação humana Deus não te chama para ver E depois crer Deus te chama para crer Ainda que você não veja Ele quer através de sua palavra Iluminar os teus olhos E te encher de esperança Olhe para a grandeza do teu Deus E para o poder dEle O louvor pode subir Salmos 145 e 17 Vamos ler juntos Salmos 145 e 17 Está aí Vamos ler juntos Deus sempre cumpre o que promete Ele é fiel em tudo o que faz Mateus 6 e 25 Não andeis ansiosos pelo amanhã Basta cada dia o seu próprio mal Isaías 26 e 12 Senhor Concede-nos a paz Porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós Quem faz? Ele faz Você acha que você fez, né? Ah, eu vim na igreja Você não veio, amado Quem te trouxe foi o Espírito Santo Porque se não fosse Ele Você não estaria aqui Dormi a noite inteira Sabe por que você dormiu? Porque você confia Que enquanto você dorme O Senhor peleja por você Senão você não dormiria Ah, hoje eu tive um aumento de salário Você não teve um aumento de salário Foi o Rei que liberou Sobre a tua vida Uma verba maior Não é nada seu Hebreus 12, 3 Pensem no sofrimento dele E como suportou com paciência O ódio dos pecadores Assim vocês Não desanimem E nem desistam Quem disse isso? O Senhor Se tudo está difícil E a dúvida tenta tomar conta de você Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Pois quem tem promessa de Deus Vence o mal O Senhor O Senhor